Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal Pinkland, onde você só encontra a diversão. No vídeo de hoje vamos falar sobre o Vivi, o personagem mais novo aí do Brawl Star, ganhei ele aí no Mega Caixa. Então vamos testar aí pra ver se ele é bom, como muitas pessoas falam. Mas já se inscreve no canal, atenta o sininho, comenta aqui embaixo qual o seu Brawl favorito. Bom gente, conforme fui jogando com ele, vi que o range dele é quilométrico. Pois é, é gigante, então dificuldade você não vai ter para estar acertando aí os inimigos pra você estar eliminando. E como vocês podem ver, o range dele é gigante, então favorece muito pra você estar jogando. Aí como vocês podem ver, quando o bichinho vai pra cima, tá convenhendo. Então se você bater junto, você vai eliminar muito mais rápido. Porque a saúde desses bichinhos que saem desse negócio, dessa legógena ali, eles não sobrevivem muito tempo. A vida deles é um pouco, mas se eles bater no inimigo, eles vão causando dano aos corpos. E se você bater junto com eles, você elimina muito mais rápido. Então sempre que você colocar ult no mapa, coloque escondido, porque se você colocar muito exposto, eles vão tirar a sua ult mais rápido. Então não coloque exposto ali, né? Não deixe na visão do inimigo, senão não vai adiantar de nada. E quanto mais você bater junto com esses bichinhos, a sua ult vai carregar muito mais rápido. Então você toda hora vai ficar ultando. Então eu aconselho você estar fazendo isso. Esse mapa aqui é perfeito pra ele, porque não tem nada na visão dele, não tem nada na frente. Mas esse personagem aqui, em qualquer mapa, ele é muito bom. Então é questão de habilidade mesmo. Você ficar jogando com ele pra você ir treinando sua mira. Porque também personagens que tem mira retas assim, né gente? É muito difícil de acertar. Mas conforme você vai passando o tempo, você pede o jogo e acaba dominando o personagem. Mas eu não tenho nada pra reclamar desse personagem aqui que ele é muito bom. Tanto que se você não tiver usando a ult dele, a habilidade dele vai tirando a vida do personagem alto. Como eu falei, essa gore não é item veneno. Mas como você usa a sua ult e faz esse combo, né? Conforme os bichinhos vão batendo, você bate junto. O inimigo é eliminado muito mais rápido. O inimigo é eliminado muito mais rápido. Mas fala pra mim, pessoal. Você já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho? Já comentou aqui embaixo qual o seu brau favorito? Se não, tá esperando que eu... Comenta aqui embaixo e sai logo. Porque a gente tá em uma de 12 mil inscritos. Então, vem fazer parte dessa turma. Eu não vou ficar pensando só vídeo de jogando, vai ter outro tipo de vídeo também. Então, se você quer estar por dentro, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo da gente, tá bom? Se inscreve no canal e ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal e ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo da gente, tá bom? Se inscreve no canal e ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo da gente. Porque é bom pra cada personagem, né? Pra cada brau. Esse mapa aqui já é melhor pra brau de cima, né? Que joga por cima. Como o dinamite, como os outros que tem por aqui. Como esse personagem que tá aqui no meu time. Um personagem que joga por cima. Então, é muito bom pra tá favorecendo aí o seu time. Mas, como esse aqui, ele é tão apelão, que qualquer mapa que ele pegar vai ser bom pra ele. Não tem mistério. Eu acho que até no solo também ele vai sair muito bem. Porque, como eu te expliquei, o range dele é muito longe e ele dá um tono absurdo. Imagina esse personagem no poder 10. O que que ele vai fazer, né? Então, não tem o que reclamar dele. Ele é muito bom. E é gostoso de jogar com ele. Você não se estressa muito por alguma habilidade. Tem alguns personagens que eu não gosto de jogar. Por exemplo, aquele personagem da vassourinha que eu esqueço o nome dele. Eu não gosto de jogar com ele porque eu tenho a impressão que ele anda muito devagar. E a habilidade dele sai muito devagar também. Então, eu não gosto de personagens assim. Que sai habilidade uma vez só. Eu não gosto. Eu gosto de personagens que atiram de uma vez e dá o dano que é necessário. Porque tem personagens aqui que só atira um e já atira a metade da sua vida. Então, fica um pouco apelão. 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 Um pouco apelão. Um pouco apelão. Um pouco apelão. Um pouco apelão.